É claro que nutrir o corpo e a mente é importante, mas a gente tem que observar uma situação também. O que acontece quando a gente come demais? Lógico que a gente precisa de energia e nutriente, mas se a gente comer demais da conta, o que vai acontecer com o nosso organismo? Vamos ficar obesos, sim ou não? E a mesma coisa acontece com o que? Com relação à nossa mente, porque às vezes muita gente passa o dia inteiro consumindo conteúdo e não bota nada em prática. Vai acabar se tornando um obeso mental. Então, gente, lógico que é fundamental a gente dedicar algum tempo por dia com treinamento, com desenvolvimento pessoal, leitura, áudio. Lógico que sim, meia hora, uma hora por dia. Mas depois, bora pra cima utilizar toda essa sabedoria e colocar em prática, senão não serve pra nada, é apenas um obeso mental. Nos vemos no próximo vídeo.